Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Olha, venho fazer cantigas Faço quadras e cantigas É a minha primeira boa tarde Vai para a menina, está-me arriba O miglito gosta das cantigas O miglito gosta das cantigas Está sol, não está neboeiro Está sol, não está neboeiro Para quem não me conhece Olhem, não sou o primeiro Pois eu venho desta reija Que é do distrito de Aveiro Muito bem Para acabar em primeiro Para acabar em primeiro Eu já vos digo o porquê Para tomar nota Eu já vos digo o porquê A apresentação do meu álbum No canal da RTP É muito bem! É muito bem! Amém! 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 Obrigado.